Música CDL começa ano trazendo um tema interessante que é direcionado aos condomínios e aqui o público, em sua maioria síndico, mas os lojistas também fazem parte. Isso, na verdade a Câmara de Condomínio é um braço da CDL que vai atender justamente o setor condominal que está em ascensão, está crescendo, se profissionalizando e como nós temos um grande número de associados deste setor, nós criamos então a Câmara de Condomínio já iniciando o ano com este evento voltado para a valorização do síndico. E o Carlos trazendo um tema sobre as finanças que é um dos maiores problemas dos síndicos quando eles chegam para a gestão do condomínio. Exatamente, a questão orçamentária, muitas das vezes tem sido um grande gargalo para o síndico e aí ele precisa saber administrar todo esse orçamento. E quando ele consegue fazer uma previsão deste orçamento ao longo do ano, ele consegue então fazer uma administração mais segura, mais eficiente e assertiva. Música É um prazer estar aqui na CDL, patrocinando, apoiando esse primeiro café do ano com os síndicos apresentando o produto da Store 22. A gente traz bastante diferencial aqui para Belém, a gente está apresentando hoje o nosso serviço que é a Meta Portaria, que é uma evolução da portaria remota, que a gente vai apresentar hoje para os síndicos. Onde a gente vai mudar um pouco as características da portaria remota, trazendo mais segurança e tecnologia e de quebra trazendo uma redução de custo também. E além da portaria, da Meta Portaria, a gente vai apresentar alguns outros serviços, como a lavanderia, nosso mercadinho autônomo, nosso sistema de no-break inteligente, monitorado, entre outros serviços que a gente vai trazer aqui para Belém. Como nasceu a Store 22? A Store 22 nasceu do nosso desejo da realidade paraense ser atendida, porque chegaram muitas franquias e a nossa Store não. Olha, Store, S de segurança, T de tecnologia, operação remota e 22 foi o ano que a ideia foi consumada. Nosso sócio de São Paulo, que é engenheiro eletrônico, já era o precursor no Brasil paraense, então juntamos tudo e criamos uma, por excelência, que é a Store, que vai cara a cara com o seu síndico resolver e solucionar o problema dele. O síndico no Pará ainda é aquele, 90% dos síndicos é o morador que é um proprietário, desce para aquela assembleia, se tem 100 proprietários, desce 10 pessoas normalmente e aí alguém fala, você vai ser síndico esse ano, é tua vez. Então o cara vai meio que obrigado, meio despreparado, sem noção do que ele vai enfrentar. É uma empresa comum, uma empresa como qualquer outra, que tem gastos, tem a receita, mas tem custos diários. Tem que se preparar no mínimo e uma oportunidade dessa você dá um lembrete, principalmente para a pessoa, olha, você tem que olhar o lado econômico, como que você vai gerar receita para enfrentar as despesas do seu condomínio. O cooperativismo tem como seus pilares de sustentação a sustentabilidade, o investimento na sociedade, o desenvolvimento das comunidades que nos cercam, além e obviamente a solidez dos negócios dos seus sócios. Os condomínios têm mais ou menos o mesmo perfil nosso, são sociedade de pessoas, ninguém é dono do condomínio, donos são todos o conjunto dos moradores. A gestão é feita de forma evolutiva, cada um deve dar sua contribuição no seu devido tempo para a melhora e o desenvolvimento e a solidez do condomínio em benefício da sociedade, da comunidade. O primeiro evento da CDL prestigia os síndicos. Maravilha, é um prazer, nós estamos iniciando a nossa jornada com muito orgulho, com muita satisfação, como sempre nós fizemos e é mais um início de jornada que nós estamos apostando para entregar o que há de melhor para os síndicos. Eu quando me propus a ser síndica, eu tive que administrar, tenho que administrar 480 unidades, ou seja, algumas mil, mais de mil pessoas seria. E nós precisávamos de uma portaria, que seria uma portaria mais eficiente, e recebemos várias propostas. E dentre essas propostas, a que nós elegemos como a melhor, a mais eficiente, é a Store 22. Estamos satisfeitos com o atendimento da Store e nós recomendamos.